O edital curto afirmativo me permitiu viabilizar esse projeto de fôlego, que foi o documentário dos 7%. Com o fomento digital, foi possível a gente investir tempo em pesquisa, foi possível que a gente montasse uma boa equipe, foi possível que a gente se dedicasse às filmagens, a gente se dedicasse depois à montagem e edição, e bom, o resultado foi esse filme que a gente fez, que teve um sucesso muito grande, entre o público, muita gente veio elogiar, muita gente veio cumprimentar a gente, e também teve muito destaque na mídia, vários feitos de comunicação, televisão, jornal, site, também deram espaço para a gente falar e também tratar do tema do racismo estrutural, que é uma coisa ainda muito importante, muito presente no nosso país, muito feliz.